Olá meus amigos, hoje a minha sugestão é ensinar vocês a prepararem essa receita maravilhosa de um bombom prestígio. Eu fiz uns com finalização de coco e outros sem. Fica uma delícia, é muito prático e são apenas três ingredientes. E olha só uma dica super legal, faz aí para sua Páscoa, porque eu tenho certeza que toda a família vai se apaixonar. Em um recipiente você coloque 250 gramas de coco ralado, aqui são dois e meio pacote, daquele pacotinho de 100 gramas. Agora vamos adicionar meia lata de leite condensado, são 190 gramas e essa etapa do leite condensado vamos colocando aos poucos e misturando. Vamos colocar aqui um pouquinho do leite condensado e agora vamos começar a misturar bem com a nossa receita do coco. Com a primeira parte do leite condensado que colocamos, ele já vai dando uma consistência mais pesada. Olha só, até a gente percebe fazendo isso com a colher. Agora é só colocar mais um pouco de leite condensado e continuar mexendo. Vamos colocar todo, mas vai colocando aos poucos. Quando a colher já não puder mais mexer, você vai ter que vir com a mão. Então é só você fazendo isso, olha só, vai trazendo todo o coco ralado aqui para cima e vai misturando bem, da forma que você achar melhor, até que fique uma massa homogênea e bem compacta. Ela vai ficar sempre úmida, mas tem que estar bem macia. Vou mostrar para vocês o ponto certo. Depois de você misturar bem, a sua bolinha tem que ficar assim, olha só. Ela fica macia, ela está bem compacta, mas está bem unida ao coco com leite condensado. Se você achar que precisa colocar mais leite condensado no seu, vai colocando aos poucos, uma, duas, três colheres de sopa e vai misturando. Quando chegar exatamente nesse ponto, ela está pronta. Agora é só fazer as bolinhas. Eu já preparei duas aqui para mostrar a vocês e olha só, não tem erro. Pega uma porçãozinha, você amassa assim, só para ficar bem úmido e ligadinho. E aí depois é só você formar a sua bolinha. Gente, você faz o formato que você quiser e gostar na sua casa. Eu vou fazer assim, formas de bolinhas mesmo. Fica uma delícia. Ele fica super bonitinho depois de pronto. E é só colocar aqui na forma. As minhas bolinhas estão prontas. Uma um pouquinho, às vezes, maior ou menor do que a outra. O resultado é exatamente esse. Estão bem firmezinhas. Agora vamos levar para a geladeira por 30 minutos. Agora vamos utilizar chocolate fracionado. Vamos levar ao microondas, derreter de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos você dá uma mexidinha. E olha só, quem não tiver microondas, faz em banho-maria. Também dá certo. Vamos lá. Chocolate derretido. Olha só, cada vez que eu abri meu microondas, eu dava uma mexida para ficar exatamente assim. Agora vamos banhar os nossos docinhos de coco. Agora com o nosso doce bem firmezinho, depois de 30 minutos na geladeira, é só jogar aqui no chocolate. Você vai banhando todo ele. Depois você vem com o garfo. E aí você bota aqui, olha só como é fácil. Tira todo o excesso. Deixa eu só firmar bem aqui. Tira todo o excesso. E aí já vai fazer os próximos. E todos eles eu vou colocando assim, olha só, gente. Em um recipiente com papel manteiga, tá? Assim que você colocar o seu bombonzinho, você pode, olha só, caprichar com um pouquinho de coco aqui por cima também, opcional. Pronto, meus amigos. A nossa receita tá pronta. Eu fiz alguns com coco por cima, outros sem nada. E olha só, agora é deixar secar completamente. E aí você já pode se servir, chamar a sua família e aproveitar, porque essa receita é uma delícia. Os nossos bombons estão prontos, olha só, bem sequinhos. Fica alguns pedacinhos aqui. Você vai tirando com o dedo mesmo, olha só. É só você quebrar e já pode ser servido. Gente, olha que lindeza. Lindo, né? Receita pronta, finalizada. Agora eu vou abrir um aqui ao meio, só pra vocês verem como é que fica por dentro. Olha que belezura, gente. Bem encorpado, bem recheado. E aí quando você toca no recheio, ele tá bem úmido. Uma delícia. Receita finalizada com sucesso, porque além de ser muito bonita, é uma delícia. Olha só, eu tenho mais uma dica pra falar pra vocês. Pra quem gosta de fazer vendas ou tá precisando ganhar um dinheirinho extra, essa é uma receita maravilhosa. Você vai oferecer pro seu cliente algo maravilhoso, de boa qualidade e bem recheado, que é o que todo mundo quer, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Divulga, manda pros seus amigos, deixa seu like, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. Agora vou dar uma mordida, porque essa receita é uma das minhas prediletas. Hummm, meus amores. Hummm, olha que maravilha. Beijo, até a próxima. Tchau! Hummm. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho